Oi, criança! Oi! 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 Hoje é vídeo de quê? Vem lá! Sofia, que cara brava! O que aconteceu com você? Ué, eu sou assim pra gerar anima rápido! Mas calma aí, dá um sorriso. Sofia, eu acho que você passou um batom no seu dente. Aham, acho que tem sim. Tem não. Mamãe! Calma, gente. Calma, calma. Hoje o vídeo é dos presentes de aniversário do João. Aham! Alguns ele já abriu, que vocês já viram no vídeo do aniversário dele. E outros ele está doidinho para abrir, que ele ainda não abriu. Ó, você sabe andar, Sofia? Vou mostrar pro pessoal como que é. Ó, pessoal. Um, dois, três. Ligando o motor. Já! Aê! Conseguiu! João, vamos abrir seu presente? Sim! Quantos anos você fez? Dois! Dois anos! Que maravilha, João! Ó, abriu, abriu. Vamos ver o quê? Ajuda a ele, Sofia. O que é isso? Gente, uma cadeirinha de fracos! Que gracinha, João! Calma, calma. Calma, calma. Calma, vamos abrir o próximo. Vai lá, abre o próximo. Gente, que legal. Olha o que ele vem. Calma, 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 calma. Calma, João. Vai lá abrir o próximo. As pessoas estão curiosas. E vamos ver a minha! O quê, Sofia? Eu tenho uma dessa. Tem, né? É. Só que a sua é rosa. Você quer andar um pouquinho de bicicleta? Não. Mas calma aí, João. Ainda tem um outro aqui, ó. E aí? Descobriram? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que será? O que será? O que será? Dois mil anos depois. Uau! A gente joga futebol, João Mas onde eu vou jogar futebol? Futebol a gente joga lá fora Que legal, Sofia Olha, um gol Um gol de craque Vamos abrir para a gente ver como é? Sim Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Ah, ainda tem um, gente Tem um ali, ó Um presente O que será que é? Ai, ai, ai Tá difícil? Deixa eu ver aqui É seu sim, João Só que tem que montar, hein? Deixa assim mesmo A gente vai conseguir montar, João Pode ficar tranquilo Vamos lá, Sofia Vamos ver o que é esse Acho que é de menino É de menino, né? Do João Que a gente teve Olha Vieram máscaras E veio E veio Uma blusa, João Que legal Aqui o meu nome É mesmo, gente Esse aqui é o nome da Sofia É o S Então é meu Vamos ver se você acha da mamãe O nome da mamãe Qual é? Uma barriguinha Olha aqui, ó Um pontinho e uma barriguinha D De Dani Mãe, vamos fazer o seu nome Na minha folha Vamos, vamos Mas primeiro Vamos acabar de abrir aqui Ó, veio até uma cartinha, ó Que legal Gente, isso não é tão bom Vamos montar Vamos montar o brinquedo Ei, crianças Isso não é pra fazer assim A gente precisa montar Vamos ver o que veio aqui Olha Uma bolinha também Vamos lá Vamos lá Vamos montar Vamos montar Vamos, ajuda a mamãe Vamos montar Vamos soprar Sofia Ficou pronto Ficou pronto, João Sofia, isso não é casa, filha Isso é um gol Mostra ela, João O João é menino Ele sabe É Ó, João Você tem que chutar a bola E a Sofia vai tentar pegar Tá bom? Então vai Chuta no chão Aí Gol Sofia, você vai ser a goleira Vai, João Bota no chão Chuta Aí Gente, eu acho que vai precisar de um menino Pra ensinar o João Como que faz o futebol Porque a Sofia Não brinca com ele, né, Sofia? Olha lá Ele sabe chutar, gente Que gracinha Gente, eu acho que vai precisar de um menino Mas peraí, peraí Vamos mostrar os outros brinquedos que o João ganhou? O que que esse dinossauro aqui faz? Pra que que é esse buraco aqui, hein? Pra que? Como que é, João? Mostra a mamãe Mostra o pessoal É Deixa eu ver Ele faz o que? O João vai mostrar, pessoal Diz João Ó Uau É assim Uau Que legal Sofia E pra que que veio esse negócio aqui, ó O que acontece? Você coloca a água aí dentro? Vai acontecer alguma coisa? Vamos ver o que vai acontecer, pessoal Gente, ele solta fumaça Que maneiro, João Seu presente Ó, e esse aqui, gente É o amigo dele Tá soltando fumaça e Sofia? Soltou E também Que vocês já viram no vídeo Os nossos Baby Shark, gente Ó Ó Foi presente de aniversário do João Eles nadam, né, João? Quem que é esse aqui? O Mãe Ó Shark E esse? Papai Ó Papai E esse? Bebê Shark Bebê Shark Muito bem Agora chegou a hora do João experimentar a bicicleta dele, gente Vamos ver se ele vai ficar direitinho na bicicleta Vai, João Vai Vai que a mamãe tá segurando Vai Deixa a bolinha no chão Pra você tentar subir Pode ir Ops Poxa Ele quebra Ah, João Ali é outra bola grande Ó Ali uma outra bola grande Perto do dinossauro Pega lá pra fazer gol Ó Tem essa bola aqui Ó Ó O que que você fez aí? É gol Fez gol, filho Você gostou, né? A tia Luísa acertou no presente Tia Luísa acertou no presente